E aí gente, beleza? Bem-vindos aí a mais um videozinho no dia de hoje. Já subi o vídeo aí perguntando a galera se compro ou se não compro a Viralata Finance, ok? Ela teve agora, quando eu gravei o vídeo, ela estava aqui nesse valor, que ela teve uma queda grande e aí já deu um pump aqui, já deu uma subida recuperando novamente, ok? Mas bem, aqui tem muita gente dizendo que sim, outros dizendo que não, dizendo que sim, estou com dúvida sobre isso, compra, outros desenvolvedores estavam ajudando o abrigo de animais, compra sem dúvida, comprei 24 e hoje tem 211, ou seja, muitos sims e muitos, alguns não. Então, Emerson disse não, Sandra disse não, Kennedy disse compra, compra depois tira o lucro, Diogo não comprar. Eu vou contabilizar para a gente definir se a gente compra ou não compra a Viralata Finance. Aproveitar que a gente está aí com essa quantidadezinha aqui de BNB, que dá para eu conseguir comprar alguma coisa com essa quantidade, entendeu? Inclusive, para mostrar para vocês, já está funcionando, eu coloquei a minha carteira MetaMask aqui no Netbox, naquele navegador que eu postei que a gente ganha por estar usando, e ativei aqui e está tranquilo, rodando bem a plataforma. Vou clamar aqui agora, ok? Vou clamar aqui agora. Aí clamo normal, aí por exemplo, agora, travou, o que é que eu faço? Eu venho aqui, F5 na página, ele vai carregar, desloga, eu logo novamente aqui, e beleza, já está logado, já aumentou aqui. Eu já vou poder clamar agora e vou aproveitar e fazer a retirada aí, mostrando para vocês que a página está trabalhando. Se você não ainda está ganhando essas BNBs, gente, eu vou deixar aí na descrição o vídeo onde eu explico como você fazer. Perca tempo não, galera, porque está pagando. Você vê, já tem aqui 0.02, isso dá 6, 7 dólares. Então, eu vou comprar, ou não vou comprar, dependendo da decisão da galera aí nos comentários daquele vídeo da Vira Lata Finance. Se for comprar, eu vou comprar essa quantidade aqui, que eu vou sacar agora. Vou mostrar para vocês sacando. Deixa eu mostrar primeiro, para ficar direitinho, quanto eu tenho na MetaMask, está vendo? 0.66666, eita, quanto seis, menino, misericórdia. Vamos tirar logo esse valor, que esse valor está grande. Aí, aqui eu tenho isso, eu vou retirar agora, ok? Vou colocar aqui withdraw, e vamos ver, vou colocar máximo, e vou executar a retirada. Ele já diz aqui, withdraw sucesso, e vamos ver se demora muito para cair na nossa conta aqui, ok? Já está aí aberta a Exchange. A MetaMask é para a gente ver se a gente já recebe logo ou não. Vamos ver quanto tempo demora aí, mais ou menos, ok? Tem um airdrop aí, que eu vou passar agora, daqui a pouco, e vou falar também a respeito da... Aí já entrou, está vendo? Ao vivo aqui entrou. Já subiu o meu balance aqui, ok? Dá... Vamos voltar lá. Tem um aviso aqui sobre a Pandaswap, para quem está fazendo a Pandaswap lá com a OKEX Testnet. Eles explicam aqui no Telegram deles, ok? Foi um inscrito que me mandou essa orientação, essa dúvida, e eu estou vendo aqui esse Twitter deles, esse Telegram deles, desculpa, eles dizem assim, que o teste será terminado dia 11 de abril, e eles anunciarão o snapshot 11 de abril, ok? O snapshot que eles tomarão para ver quantas Pandas você conseguiu farmar. E eles dizem aqui, quantas PND real eu irei receber? E aí eles explicam aqui, eles fazem a conta matemática. A quantidade de PND airdrop, X, pelo número de PND que você rodou, é Y, pelo total de PND minado por todo mundo, ele vai fazer uma conta, e isso ele vai pagar por moedas PND real, galera. Então quem acreditava que isso ia ficar só no teste, e você não ia receber nada, perdeu a oportunidade de ganhar de forma fácil, e aprender como utilizar as plataformas aí, DeFi, na OKExchain, que eles estão mostrando, ok? Só que, eles dizem que a gente precisa preencher esse formulário. Então vamos preencher o formulário, e eles estão perguntando, como será adicionada a liquidez para criar o LP? Tem tudo aqui direitinho, certinho. Tem o contrato, o endereço dela aqui, ok? Tudo certinho aqui, eu vou tentar deixar isso na descrição, para vocês poderem seguir aí. Então vamos lá no formulário, para a gente preencher esse formulário aqui, que eles orientam aqui. Está ótimo, eu adoro essa língua aí, ok? Deixa eu ver aqui, abri novamente aqui, era aqui, formulário. Eu acho que eu apertei no botão errado, eu acho, não sei. Vamos tentar traduzir isso aqui, pelo menos traduzir em inglês, porque senão a gente não entende é nada mesmo. Ok. Eles pedem para ir aqui nesse outro formulário aqui, para a gente mostrar, ah, eu já respondi. Eu acho que inclusive eu já mostrei isso no canal, gente, que a gente tem que responder mostrando a nossa satisfação aqui na PandaSwap. Eu já mostrei esse formulário, eu vou deixar esse formulário de qualquer jeito aí, para você poder preencher também, ok? Eu acho que não tem outro formulário aí, para a gente preencher. Deixa eu ver esse link aqui, o que é. É que menino, tudo nessa, nessa, em chinês, o coreano, o japonês, e a gente não consegue aqui, traduzir para nenhum idioma. Vou tentar para o inglês, mas eles não traduz, ok? Então, eu não tenho a menor ideia aqui. Eles têm a tradução aqui embaixo. É, ok. Bem, vamos aguardar, eles dizem aqui a forma de como será feito o snapshot, tudo direitinho, e a gente só tem que aguardar, beleza? Então, sempre estarei trazendo novidades para vocês, a respeito aí, de como anda, o airdrop aí, da PandaSwap, para a gente ganhar. Uma coisa que eu estou notando, é que, é, os tokens de liquidez, está desaparecendo. Então, acredito que o meu desapareceram todos, ok? Aqui, ó, eu não tenho mais, eu tinha nessa pool aqui, eu tinha nessa outra farm aqui, e agora eu já não tenho nada. E eu entro na minha metamask, eu tenho meus panda aqui, que eu já saquei, que eu sempre vou retirando, meus PND, deixa eu ver onde ele está aqui, eu acho que é esse aqui. É, eu tenho dois mil e pouco PND, ok? Porque eu ganhei aquele token pocket, mas a gente não tem mais como, é, tem aqui essa liquidez, é bem pouquinho, não vale nada, provavelmente ele quer que você fique adicionando liquidez, o tempo todo e sacando, porque eu não tenho, ou seja, minha liquidez que eu tinha aqui, eu já não tenho mais nada, de liquidez, nem de nenhum outro token aqui, para a gente adicionar, ok? Os 10 mil token pocket, já desapareceram, tudo, então, como é teste, tudo que a gente ganhar, é louco, beleza? Então vamos lá, seguindo aí a sequência do vídeo, vamos para esse airdrop aqui, da Bucks Cake, ok? Você vai dar clique aí no link que está na descrição, esse foi um inscrito do canal que nos enviou, e você vai clicar em airdrop aqui, você vai fazer o seu registro, né? Depois que você fizer o seu registro, você vai clicar no seu perfil, profile, vai fazer o seu kick, kick sem foto, sem nada, só coloca seu nome, o seu login, seu nome, segundo nome, e o seu telefone, só faz isso, submete, depois que você fez isso, você vai apertar aqui em airdrop, ok? Depois que você apertar em airdrop, você vai marcar tudo isso aqui, todas essas casinhas, e vai entrar no grupo do Telegram, no canal do Telegram, no Twitter, e no bot do Telegram, ok? vai apertar receive, vai aparecer aqui o seu saldo, depois você entra no bot do Telegram deles, e conclui as tarefas lá no bot do Telegram, você pode pegar o seu link de referido aqui, desse lado, você clica em perfil, aí bota My Referrals, e tem aqui o seu link de referido, você copia esse link, e já pode passar o vídeo para os seus amigos, beleza? Então, mais um airdrop aí, concluído, ok? Não é difícil, vou mostrar inclusive o e-mail, que o inscrito mandou, para você ver como é rápido, e vou deixar esse e-mail, na verdade, eu vou deixar esse e-mail, embaixo do link do airdrop, para você seguir as instruções, que é facílimo de você fazer esse airdrop, ok? E também para o vídeo não ficar muito longo, se alguém tiver dúvida, pode perguntar nos comentários, sobre esse airdrop exclusivo, que eu ajudo a vocês a fazer, não tem problema nenhum, ok? Outro airdrop, que eu também estou fazendo rápido, que é para a gente não perder, é o da Average AVN, aqui, na Latoken, eles estão prometendo aqui, que vão pagar 5 AVN, para a gente, completar as tarefas na rede social, e eu vou clicar, porque você já sabe, que esses bot de Telegram, da Latoken, eles realmente, acabam muito, muito, muito rápido, ok? Então, que eles prometem, 5 AVN, tal, tal, vamos fazer esse airdrop logo, antes que termine, e a gente perca aí, de ganhar, essas moedinhas, então vamos lá, done, vou fazer as tarefas aqui, aqui é like, é retweet, cote, é tweet com comentário, e comente o airdrop, do tweet, então, deixa eu mostrar para vocês, como é que faz isso, vamos abrir o Twitter, ok? Eles dizem, like, ok? Vamos, etapa por etapa, para você ver, like, primeiro, depois, né, retweet, vamos aqui, retweet, aqui, esse de cima, retweetar, depois, eles dizem, quote, que me disseram que é, retweetar, com comentário, ok? Aí, vou colocar simples, só qualquer coisa, você pode botar em português mesmo, simples assim, ok? Tweeto isso, e depois, por último, eles dizem, comente, no airdrop, do Twitter, ou seja, no Twitter do airdrop, então, você vem aqui, e vai comentar, ok? Eles não mandam, você, marcar ninguém, tá vendo? Like, retweet, quote, e comente o airdrop, não mandam marcar, então, não precisa marcar, ok? Então, check, poste no Twitter, e convide, novos amigos, isso é simples, você só dá clique aqui, e já, e já convida, novos amigos, check, Latoken, anúncio, canal, eu já estou, nesse aí, da Latoken, vou confirmar, tá vendo? Já estou, depois é done, eu não estou, no grupo de Telegram, da empresa aí, da AVN Reach, do Tolkien, já entrei, no canal, deles, gente, vai eliminando, se você está com muito grupo, vai eliminando o grupo, que você, está muito tempo, sem utilizar, porque, o cara perde muito tempo, à toa, para, para concluir, esses airdrops, simplesmente, porque está, demais aí, com, a quantidade de grupo, ok? vamos lá, eles querem que eu entre, vou ter que sair de outro grupo, você vê, só esse airdrop aqui, são quatro grupos, é bastante grupo, ok? E eu tenho que sair aqui, desses grupos, que tem 300 anos, que não fazem nada, isso atrasa o nosso, trabalhei um pouquinho, Dona Latoken, o Telegram, vamos lá, entrei, eu entrei, entrei não, entrei, ok, volto, segui no Twitter, eles, pelo menos no Twitter, não tem, limite de, de seguir, ok? já estou seguindo, ok, like no Facebook, Latoken, já seguimos, já, temos no Telegram, Twitter da Latoken, todo esse, eu já tenho, por isso, eu só aperto que vamos, ok? Mais uma vez, abre o app direitinho, porque eles querem ver, que você está com o seu app, aí aberto, da Latoken, para poder você, concluir aí, esse airdrop, ok? Ok, já vou colocar aqui, aberto, aí, móvel instalado, beleza, posso ir na Latoken, e comprar, e comprar, os tokens aí, vamos ver, se ele já está listado, para a gente ter uma ideia, quanto vale, essa moedinha aí, esse, essa AVN aí, para a gente, ok? E se der chance, eu ainda compro aí, uns corinho, dessa moeda, vamos ver, se atualiza aí, porque está muito lento, deixa eu fechar um bocado, esses tweets aqui, porque foi muita coisa, que ela, a Latoken, fez eu entrar, ok? Aí está, não está ainda, então, eu volto lá, no coisa, e coloco, tokens are bought, ok, está aí, seu link, você pode copiar, passar para os seus amigos, junto com o meu e-mail, com o meu vídeo, para que eles entrem, através do seu link de referido, beleza? Então é isso, daqui a pouco, eu volto aí, com mais um vídeo, vamos encher o bolso de Satoshi, e decidir, vamos de vira-lata finance, ou não vamos de vira-lata finance? Está lá o último vídeo, para você poder comentar, que eu vou decidir, daqui a pouquinho, estamos juntos, e a gente se vê, no próximo vídeo.